Militantes do MPLA reuniram-se na sexta-feira em Luanda no encontro da reflexão para celebrar os 45 anos da chegada da primeira delegação do partido a Luanda em 1974. O encontro que decorreu na Casa de Cultura do Rangel, município de Luanda, serviu para a narração de testemunhos dos militantes às peripécias, dúvidas e satisfação vividas na altura da chegada do MPLA a 8 de novembro de 1974. No decorrer do encontro, a militante Isabel Cordeiro da Mata deu a conhecer que fez parte do contingente que recebeu os primeiros integrantes da delegação na rua Dona Malha no Rangel e pediu aos jovens do partido que usem todas as suas forças de determinação como a que foi usada na altura para enfrentar os desafios do período pré-independência. Jei Caetano Marcolino, ex-militar que fazia parte do grupo que recebeu Lúcio Lara, explicou que foram momentos em que foi confirmado o alcance da independência para os angolanos. O mesmo considerou ser oportuno este momento para mostrar aos militantes do MPLA a bravura e a determinação do povo do Rangel para que sigam em frente com os destinos de Angola. O primeiro secretário do MPLA, em Luanda, Sérgio Luto e Rascova Joaquim, apelou aos mais de 300 jovens presentes no encontro para que sigam a história que lhes é transmitida pelos sobreviventes para prosseguirem com as propostas que o partido apresenta. E essa preservação da história só vai se fazer certamente com essa união de gerações, porque se uns foram protagonistas, outros deverão conservar e manter para ir passando de geração em geração. Sérgio Luto e Rascova considerou que durante o encontro assistiu-se ao passar do testemunho por parte daqueles que vivenciaram o momento, mostrando aos jovens o caminho a seguir para enfrentarem os desafios do futuro do país. Cada geração tem os seus momentos, tem as suas lutas, mas acima de tudo cada geração assume desafios. E nós temos que buscar naquilo que foi a veia lutadora dos nossos antigos competentes, nos vários momentos da história, assumindo vários desafios e que foram vencedores. Hoje nós temos que abraçar os novos desafios e não perder o roteiro de vitórias. O encontro contou com a presença de militantes das várias organizações ligadas ao MPLA, nomeadamente a JMPLA e a OMA.